O que eu falaria assim? Ó, essa até que ficou boa. A voz da Oni do cabelo ali ficou boa. A Shinobu não combinou muito. Ah tá, eu sei porque que a voz... Eu sei porque que a voz da outra combinou. Porque é a voz original. É porque... Tá explicado. É o tal do Mula! O Mula! É o tal do Mula, velho. Muito burro, muito burro. Mas ficou legal, ficou legal, pô. Ficou legal. Ficou legal. Ficou lindo. Ficou bom, parabéns. Ficou legal. Ficou legal. Tchau. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. A CIDADE NO BRASIL